Olá, amigo internauta, vocês que nos acompanham todos os dias através do nosso canal do YouTube também, através do portal JC Radialista em um todo, através do blog, também as redes sociais, através do Facebook e o canal do YouTube, é claro. Pedimos a vocês também que já, de antemão, já vá se inscrevendo também no nosso canal e vai recebendo todo o material aí em primeira mão. Hoje estamos aqui com o nosso amigo Márcio Silva Larbosa, ele está fazendo um trabalho espetacular, aí resgatando a história do nosso município, falar um pouquinho desse trabalho, como está sendo aí, catalogar os jornais antigos, todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido aí, juntamente com o nosso amigo Márcio e Carlinhos Copioba, bem os dois, se uniu aí em torno desse trabalho. Eu gostaria que você faça um pouquinho desse trabalho no dia de hoje para nossos amigos internados que nos acompanham. Márcio, bom dia. Bom dia JC, bom dia ouvintes e telespectadores da JC Radialista. Esse trabalho vem desenvolvendo há algum tempo, ele é similar, é um pouco parecido com o site São Felipe Net, que nós tínhamos há um tempo atrás, que era eu e Rogério, que o Rogério foi idealizador, e eu mantinha na época. E agora, vemos, no caso, junto agora com o meu amigo Carlinhos Copioba, que ele tem um acervo muito grande, junto com os nossos acervos, e aí a gente vai disponibilizar, criar um portal, ainda não definindo o nome, nem se será um blog ou um site, provavelmente será um site, né, que a gente vai disponibilizar para estudantes, pessoas que se interessam em pesquisar mais sobre o município, muitas coisas que ficaram, assim, sem... escondida do povo, né, São Felipense. Então, é um material muito rico, ele tem o... a gente está digitalizando todo o material do escudo social, né, tudo que a gente podemos coletar do escudo social, que foi um jornal da década de 10 até a década de 30, que muita gente não conhece, que era um jornal semanário, e ele tinha... no caso, é uma história muito rica daquele período. E também temos a questão de algumas pesquisas sobre o Rio Copioba, Rio Caraí, sobre o São Felipe Trio, que é uma curiosidade muito grande, que algumas pessoas que viveram conhecem, mas outras pessoas que não, que é, no caso, pessoas que nasceram em 80, 90, ou nesses últimos anos, não conhecem essa história, né, de que tivemos um trio elétrico que puxou o bloco camaleão, né, um dos maiores blocos do Carnaval de Salvador. Então, é tudo isso, um acervo de fotos, vídeos muito antigos, com reportagens de São Felipe, vídeos da década de 80, de 90. Então, tem um acervo muito rico para disponibilizar. Então, a gente está elaborando, digitalizando todo esse material para disponibilizar para estudantes, pesquisadores e pessoas do município que se interessam em buscar mais informações históricas e dados do nosso município. Inclusive, nós publicamos também no nosso portal, né, você falando sobre o São Felipe Trio, uma matéria que o nosso amigo Eduardo, né, acabou fazendo uma pesquisa aí, fez um tipo de documentário. Nós também disponibilizamos aí no portal Jota Serra de Alista. Inclusive, eu vi o Eduardo, o Márcio, que reclamou que se esqueceu do seu Murilo, que fez parte também aí da comissão aí do São Felipe Trio. Me fala um pouquinho, qual foi a participação aí do seu Murilo naquela formação do São Felipe Trio. É, na época, eu era criança, na realidade, quando tinha o São Felipe Trio, na realidade, não era nascido, né, ele, quando eu já acompanhei a parte que era o Estrelar, o Trio Estrelar, né, que era de Ditinho, né, que foi vendido de Zezito para Ditinho, que, na realidade, o Estrelar foi uma continuação do São Felipe Trio. Então, meu pai era locutor e fazia contrato, né, os contratos da banda e do Trio era com ele. Departamento Comercial era do São Murilo. É, era o homem das finanças, né. É, e a locução também, né. A locução também. Era locutor também? Era locutor. Minha, nossa, era o máximo, mas tem que pegar, né, esse ritmo aí, entrar nesse clima da locução também. É, quem sabe pega na intimidade aí com o microfone aí, quem sabe, né, mas eu acho que não tem um... Acho que eu deixo para você e para a Ilan e Matheus e João Marcos. O espaço está caindo para todo mundo. É que antigamente tinha aquela preocupação, o locutor tem aquele vozerão, tem que ser arrebentado, como a questão da própria Rádio AM, né, tinha aquele peso, aquele peso que o locutor em si, o radialista, tem que ter aquele... Hoje não, mas aí a questão fica mais suave. O FM em si suavizou a mídia através da rádio, né, o rádio hoje, FM, hoje é aquela questão dinâmica, é o que chamam o pop, né, o popular. Todo mundo hoje pode fazer locução, basta ter uma boa dicção, né, ter uma boa dicção, saber realmente ter um bom diálogo, você consegue aí fazer com clareza um bom trabalho aí no rádio. Então, você conhecendo um pouco aqui do Márcio, né, esse trabalho está sendo desenvolvido através aí dos estudos, você falsitou aí o escudo social. Qual era, assim, o principal papel desse jornal na época, se não me engano, de 30, né, 30 e alguma coisa aí? Foi, finalizou na década de 30. Foi a parte final já do escudo social. Foi, foi, foi. Mas, pelo menos que você já pôde catalogar, que você pôde acompanhar desse jornal, né, aqui do nosso município, que tipo de trabalho desenvolver? Era um trabalho só local, um trabalho que abrangia também a região? E qual era o discurso em si desse jornal? Ó, o jornal focava principalmente no município de São Felipe, né, mas ele abrangia também um pouco. Falava, tinha muitas coisas, né, sobre Constituição da Almeida, né, que na época era chamado de município de Afonso Pena. Afonso Pena. É, e era um jornal, ele tinha um lado político, tinha um lado cultural, lado jornalístico mesmo, muitas informações, tinha classificados, era tudo, tudo abrangia como temos o Jornal Atá, o Jornal Com Vida Bahia, nesse sentido aí. Como é que você vê hoje, né? As pessoas me dizem que estão, ah, mas o jornal em si. Mas hoje, através da multimídia, da internet, chegada na internet de hoje, praticamente hoje ninguém mais se usufrui do jornal escrito, né, como era antigamente. Como é que você vê a chegada dessa nova mídia, né, que realmente vem dominando todos os espaços da comunicação em si. Hoje nós estamos aqui falando através da multimídia, vídeo e imagem, né? Além do áudio, o áudio, né, que é o áudio visual, também do áudio também vai a figura através da imagem do vídeo, né? Então, antigamente era só tudo na base da escrita. Como é que você vê essa inovação, né? Como é que você vê toda uma parafornalha da tecnologia que chegou hoje, que realmente ela acaba incorporando todo esse sistema em um único, né, que é através da internet, essa ferramenta, que hoje ela consegue agregar todos esses valores. Como é que você analisa a chegada nessa nova ferramenta também, né? A importância que teve o jornal, né, escrito para a época em si e de que forma a gente pode estar utilizando aí esse material, como você está fazendo aí alguns trabalhos para estudantes, entre outros canais que possam também estar usufruindo através desse material. Ó, sobre a nova mídia, no caso, São Felipe hoje está bem representado, né, com o portal, né, do nosso amigo JC Radialista, né, que envolve tudo isso, né? Está marcando a história também no município de São Felipe, né? E a questão da disponibilização, a gente vai disponibilizar o material em PDF, em arquivo de PDF, né, para as pessoas estarem baixando, acessando, imprimindo, né? Então, essa fonte a gente não vai deixar escondida. Então, o povo tem que estar acessando, conhecendo mais o nosso município. E também dá parabéns aqui no nosso amigo JC, a questão desse trabalho que ele vem desenvolvendo no nosso município, né, que já tivemos alguns outros tipos de mídia, como o Gazeta Cupioba. Agora a gente está aqui numa mídia de ponta, que é o JC Radialista, uma parceria na Rádio São Felipe FM, né, isso? Agradecer aqui ao Márcio pela participação conosco no dia de hoje, né, deixar o nosso espaço sempre aberto para você, né, não só para o Márcio, mas quem tiver uma história, que quer contar uma história, a gente pode também estar acompanhando, falar da cultura do nosso município, esporte, lazer, seja qual for o assunto, nós estamos aqui disponíveis para estar debatendo, para estar levando essas informações aí para os amigos internautas, para as pessoas que acessam aí o nosso canal no YouTube, também a rede social através do Facebook, Twitter, Twitter, temos o Instagram, é uma infinidade de rede, né, que hoje nós temos aí, cada dia aparece algo novo, né, que vem realmente aí agregar valores, isso que é o mais importante, né, é saber utilizar, né, que é a ferramenta, e não é não só essas ferramentas da internet, pessoal, a internet chegou, que está acabando com tudo, não é bem assim, é a questão do saber realmente utilizar essa ferramenta, que ela realmente é uma ferramenta hoje primordial, né, nós estamos aqui hoje gravando esse material, produzindo esse material, e não sabemos qual vai ser a dimensão, nem o alcance desse material, né, o mundo todo está acompanhando, né. Eu gostei de ver da TV web aqui, JC Radialista, esse cenário maravilhoso, né, cenário de ponta, né, comparado aos grandes meios de comunicação que vemos aí na TV, então, está de parabéns mesmo, amigo JC. Valeu, Marcelo, obrigado aí, né, deixamos aí aberto o nosso canal, nosso espaço aberto para toda a população, né, que queira falar, seja política, seja a questão de segurança pública, seja a questão do social, seja a questão econômica, né, Então, está aberto para todos os tipos de diálogo que queira aí estar sendo desenvolvido através do nosso canal, que é o portal JC Radialista, que vem o blog JC, né, temos aí o site, temos o Facebook, temos hoje o Instagram, o YouTube, tudo isso, né, agregado à marca JC Radialista, e pode estar sendo aí utilizado por todos nós, né, a zona da população de São Felipe pode estar aí se aproximando desse veículo para estar levando as informações, debatendo questões sociais do nosso município, e não só do nosso município, mas da região também, que, graças a Deus, o nosso trabalho tem tido, assim, uma credibilidade, que tem atingido também a região também, né, vários municípios. Já nos convida para fazer um trabalho também de apresentação, sendo esporte, né, municípios como Santo Jesus, Consão da Almeida, Sapé-Açu, Clube das Almas, Salina Margarida, Maragujip, Nazaré, na Santa Cruz do Futebol, sempre interagem com essas informações. Então, a gente está muito feliz aí em ter, né, essa linha de acesso com outros municípios também. Então, a todos vocês aí que estão acessando aí a nossa TV pela primeira vez, né, daqui para frente, cada dia, vamos ter uma novidade, um bate-papo diferente, algo novo para tentar agradar o máximo possível aí a você que é eleitor, você que curte os nossos vídeos, você que lê as nossas publicações aí no blog do Atacirradialista. Então, um abraço para todos vocês. Também a galera aí do Facebook, né, que é a grande febre aí, além do Instagram, né, o WhatsApp também. Então, é uma infinidade de redes sociais que a gente for falar aqui, a gente vai acabar levando a manhã toda, o dia todo, e não vai conseguir aí denominar todas as redes já existentes. Então, valeu! Obrigado, até a próxima! Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho